É a CM Neto É a CM Neto Ô parinha que eu vou É 44, voto 44 Eu sou 44 Voto 44 A mudança é assim A Cunho 44 Dali 44 Voto 44 Voto 44 Estourou no WhatsApp Estourou no Instagram Estourou no Tik Tok No Face tá cheio de fã Idali 44 Idali 44 É a CM Neto É a CM Neto É a mudança E o outro lado O povo não quer mais não O povo não quer mais não Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto A mudança é o resumo Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto Ô parinha que eu vou 44 Vale 44 Vale 44 Agulho 44 E o voto é 44 ACM Neto Novo governador da Bahia Vem! Bota patola! Pula, pula da Bahia A Bahia quer mudança É a CM Neto É a CM Neto É a CM Neto Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto A mudança é o novo Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto A Bahia quer o novo É 44 Volta o 44 Volta o 44 Eu sou 44 Volta o 44 A mudança é assim Oh, oh A Cunho 44 Dali 44 Volta o 44 Vou pro 44 Estourou no WhatsApp Estourou no Instagram Estourou no TikTok No Face tá cheio de fãs E dali 44 Itali 44 É a CM Neto É a CM Neto É a mudança Tá, 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 tá E o outro lado Ninguém quer O povo não quer mais não O povo não quer mais não Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto A mudança é o resogo A mudança é o resogo Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto 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 Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto A mudança é o novo Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto Ô Bahia que eu sou É 44 Voto 44 Voto 44 Eu sou 44 Voto 44 Voto 44 A mudança é a FI Ô, ô A Cunho 44 Dali 44 Voto 44 Voto 44 Voto 44 Estourou no WhatsApp Estourou no Instagram Estourou no TikTok No Face tá cheio de fãs E dali 44 E dali 44 É a CM Neto É a CM Neto É a mudança Tá, tá, tá E o outro lado Ninguém quer O povo não quer mais não O povo não quer mais não Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto A mudança é o novo Tá, 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 tá Tá na boca do povo É a CM Neto Ô Bahia que eu sou 44 Dali 44 A Cunho 44 Eu volto é 44 A CM Neto Novo Governador da Bahia